A última semana de 2016 é de muita chuva no sul do Brasil. Até sexta-feira, o acumulado de chuva deve passar dos 100 milímetros entre o Oeste Gaúcho e o Leste do Paraná. Amanhã, uma frente fria no Rio Grande do Sul aumenta a chance de temporais entre o Oeste e o Sul do Estado. O tempo segue firme em parte do Nordeste. Nas demais áreas do país, há previsão de pancadas de chuva. A manhã, a máxima chega aos 31 graus em Rio Branco e no Rio de Janeiro, calorão de 34 graus. Em São Paulo, calor de 32 e à tarde também estão previstas pancadas de chuva. Em Cuiabá, faz 34, em Manaus, 32. Em Aracaju, o tempo segue firme e a temperatura chega aos 31 graus.